Uma estufa inteligente que regula a temperatura dos alimentos. Um carro feito de material reciclável que é usado para plantar sementes. Além de aulas interativas sobre cuidados com o que comemos. Nesta Feira de Ciências do Rio de Janeiro, são os alunos que ensinam. Tecnologia e alimentação saudável podem trabalhar juntas. A iniciativa é mais uma atração da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tudo aqui tem foco na sustentabilidade. Este projeto, por exemplo, funciona como um pulverizador. É como se este drone estivesse agora jogando água ou fertilizante em uma plantação. Tudo feito com material reciclado. Tem ainda palestras sobre transgênicos. Neste stand, as estudantes ajudam na identificação de produtos geneticamente modificados e alertam para os riscos que estes alimentos podem trazer. Mostramos que podem ter benefícios e também tem malefícios. Um exemplo de malefício é que algumas pessoas podem causar alergia. Pelos agrotóxicos também pode danificar o solo, os lençóis freáticos. Também acaba um pouco com a biodiversidade. Elimina alguns micro-organismos importantes no nosso ecossistema. A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa do governo federal, que neste ano promove atividades educativas sobre alimentação saudável em escolas públicas de todo o país. Até a próxima sexta-feira, cerca de 1.600 instituições participam da programação, que envolve mais de 400 municípios brasileiros. Este professor, de uma escola de ensino técnico, conta que o evento é uma oportunidade para que os alunos possam reforçar o que é aprendido em sala de aula. Como, por exemplo, um drone que simula uma irrigação numa plantação. Então a gente consegue unir o ensino técnico da parte de microcontroladores, como, por exemplo, com ciências, que é a biologia, é a parte física, química. Então a gente consegue essa integração junto aos professores. Obrigado.